Olá, meus caros. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e que gera uma série de questionamentos nas pessoas de forma geral. Mão inglesa. Quem já passou em uma via em mão inglesa? Aposto que se perguntou por que raios uma pessoa faz uma coisa dessa. E aqui em Belo Horizonte, inclusive, há algumas bastante peculiares, mas que eu acho inteligentíssimas. São bem diferentes, mas tem um fundamento de área de tráfego significativo por trás disso. Bem, um princípio básico da mão inglesa é otimizar uma interseção, tanto em espaço quanto, talvez, tempo de semáforo. A gente pode pegar como exemplo, você vai ver no vídeo aí, a interseção da Avenida Cristiano Machado com a Avenida Silviano Brandão. Ela permite que aconteça, ao mesmo tempo, duas conversões à esquerda e, com isso, a gente reduz uma fase semafórica. Reduzindo uma fase semafórica, a gente reduz o tempo de espera de todos os veículos que estão nessa interseção e, o mais importante de todos, o corredor de BRT, ou seja, a gente faz com que os ônibus esperem menos. Agora, nós temos outros locais que, por exemplo, para evitar uma acumulação de veículos na via principal, como também, no caso de Belo Horizonte, a interseção com a rua Professor Moraes. É uma solução também bastante inteligente. Bom, e assim a gente pode pegar vários exemplos, não só em Belo Horizonte, mas como em várias outras cidades, mas que fique aí a mensagem. Não, a gente não planeja uma mão inglesa para complicar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, inteligentes são os órgãos que tomam essas atitudes um pouco mais ousadas para otimizar interseções e reduzir a formação de filas, formação de congestionamento. Por exemplo, você também consegue ver aí no vídeo a mesma interseção da Avenida Cristiano Machado com Silviano Brandão, sem a implantação da mão inglesa. Ou seja, olha a fila se formando na Avenida Cristiano Machado, o que é o reflexo dos três tempos de semáforo. Tá bom? Então é isso daí.